A reputação é a percepção de um comportamento passado que você projeta como expectativa de um comportamento futuro. São coisas que envolvem confiança e nem sempre são evidentes e mensuráveis. O patrimônio de marca é formado pelo patrimônio de mercado, patrimônio financeiro, patrimônio social e patrimônio de imagem. A gente frequentemente vê algumas coisas que são vazadas nos jornais e que depois não se confirma, mas o estrago de imagem está feito. Acho que a gente tem mais jornalista capacitado no mercado para falar sobre o assunto, mas ao mesmo tempo a gente vive a era de fake news. A mídia está fazendo o seu papel de trazer essa discussão para um nível de transparência que será um acelerador das mudanças da sociedade. A sociedade mudou muito mais rápido do que as empresas. Eu acho que as empresas foram muito lentas para fazer a leitura da mudança social. As empresas foram muito lentas também para tentar responder. Você está pedindo desculpas, ok? E aí, você vai fazer o quê? Qual o dever de casa que você vai fazer? Quando você fala de corrupção, fraude, são questões de ética, valores e comportamento dentro da empresa. E isso nem sempre é uma coisa fácil de você identificar. Ganhar a confiança de todos os stakeholders é bem mais complicado nesses casos. Vamos mudar nossa governança, contratamos CCOs para todos os negócios, criamos conselhos de administração independente em cada negócio, cada conselho de administração com membros independentes, uma obrigatoriedade de pelo menos dois conselheiros independentes. Criamos um comitê de conformidade em cada conselho, de cada negócio. Vamos ficar imaginando que mais governança vai resolver falta de ética. Se o líder não for geneticamente ético, ele que é o principal formador de cultura da empresa, a empresa vai ter uma cultura patológica que vai terminar em corrupção. Eu acho que a gente precisa aí ter um espaço de diálogo, de construção de uma saída, que seja uma saída ao mesmo tempo, fortalecendo as empresas e responsabilizando as pessoas jurídicas e as pessoas físicas concretamente responsáveis. A gente está discutindo e revirando do avesso as empresas, seus controladores, suas posturas. Agora, eu não vejo essa discussão do ponto de vista das autoridades públicas. As instituições de governo não tiveram nenhuma preocupação também nessas relações de empresa e de sociedade. A gente não está mais num processo de vitimização, mas vivemos, sim, hoje, um nível de preconceito e de marginalização que, na minha visão, é excessivo. É uma questão de transformação setorial. A reputação de uma empresa solitária dificilmente se reconstrói de forma solitária se a gente não tiver uma reconstrução da reputação do setor. A gente não pode ser complacente, da mesma forma que as empresas também. Não pode ser complacente, mesmo que elas tenham um banco, reputação, crédito positivo, porque isso pode virar de qualquer momento. E aí o prejuízo não é só da empresa, é social também.